Feliz Natal, Sammy. Onde comprou isso? Num lugar especial. No mercadinho da esquina. Abre aí. Tá. Os gênios pensam igual, sabia? É mesmo? Toma aqui. Qual é... Travessuras. Revista pornô. E... Que aí? Creme de barbear. Gostou? Demais. Gostei. Olha só. Combustível pra mim e pra minha gatinha. Fantástico, valeu. Legal. Feliz Natal, irmãozinho. É, saúde. Feliz Natal.